O candidato à presidência, aliás, estamos a 12 dias do segundo turno, hein? O candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpriu a agenda com influenciadores digitais em transmissão online na manhã desta terça-feira. A repórter Nani Cox tem mais detalhes. Nani, boa tarde. Boa tarde, Pioto. Boa tarde a todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, além de outras lideranças políticas que já estão ao lado do ex-presidente Lula, Simone Tebet, a candidata que ficou em terceiro lugar na corrida eleitoral no primeiro turno, a presidência da República também participou desse encontro com influenciadores. Lula disse que o adversário, Jair Bolsonaro, se elegeu através de mentiras e que é importante usar as plataformas digitais neste momento para virar voto através da verdade. O petista ainda atacou uma fake news espalhada pela campanha de Bolsonaro de que um eventual governo petista iria fechar igrejas. Ele sabe que fomos nós que regulamos a lei em 2003 para que tivesse liberdade religiosa nesse país. Ele sabe disso. Mas ele conta essa mentira todo santo dia e isso vai parecendo que é verdade. E nós não podemos só ficar repetindo o Lula não vai fechar a igreja, o Lula não vai fechar a igreja. Nós temos prova histórica. Eu fui presidente há oito anos. Eu não fui oito dias. A Dilma foi presidente há quase cinco anos, quase seis anos. Nós temos história de que a nossa relação com a igreja, a nossa relação religiosa, é a mais democrática, a mais saudável possível. Bom, agora às sete horas da noite, o ex-presidente Lula e candidato pelo PT à presidência da República participa de uma entrevista no Flow Podcast. Piotro.